Música Frumeza no lance, segunda parte aqui da cobertura Dois quadrinhos, tô com fome, CCXP 2019 Certo Vini? Certo, estamos aí, gente, tão podre A gente vai tá mais podre ainda depois, mas tamo aí É isso aí, é isso aí É a primeira parte, tá lá, dois quadrinhos Nós mostramos o vídeo entregando o prêmio, né Das loucuras que estamos fazendo Então o primeiro prêmio é achados e pedidos E o segundo prêmio, na verdade, que é Na verdade não o segundo, mas assim E o prêmio de sábado é tranquilo É mais leve, é o seguinte Você encontrar esse sujeito Que ele vai estar vestido de algo muito curioso Que você não vai nem acreditar Bater uma foto com ele, marcar a gente Ou achados e pedidos, no caso Arroba achados e pedidos BR E aí a gente vai ver a foto mais criativa E dar um prêmio Isso, a gente vai Qual é o prêmio? O prêmio é o... O ONG O ONG O ONG é aquele... Versão exclusiva San Diego Comic Con Isso, é um Funko exclusivo San Diego Comic Con Estamos falando de Comic Con Tá lá, San Diego Comic Con Só a maior do mundo Beleza? O que o dia foi bom? Meu dia foi ótimo Meu dia foi ótimo Trabalhei bastante O palquinho lá da área dos artistas É muito legal participar lá É muito legal bater papo com a galera Conhecer os artistas E conhecer... Meu, eu já falei com gente de Natal A Porto Alegre Falei com gente com o Brasil inteiro Eu tenho o Brasil inteiro Tá lá na Comic Con É incrível conhecer o pessoal No caso O pessoal acha agora que tu mora em Porto Alegre E tu tá, inclusive, afirmando isso Umas quatro pessoas falaram Gustavo, como é que é lá em Porto Alegre? Aí eu falei... Aí... Você mora em Porto Alegre? Aí eu falei, o que você acha? Acho que sim Então eu moro Mas nem moro, gente Eu moro em São Paulo Não sei o que, galera É porque eu ando com você E aí o povo tá achando Tô andando com o maior elemento Olha que isso aí Gente, meu dia foi muito legal Na parte dos prints Nossa, que lindo Primeiro, Frank Whiteley Peguei um com ele Que eu queria muito Eu amo essa capa, velho Eu amo, amo de paixão Desde que eu... Meu Deus, o cara já vem com o Whiteley na cabeça Ó Eu peguei também Giant O que que é? Cara, esse mangá Ó, vou pegar o mangá rapidinho Aqui, ó Peguei lá no site Na... No estante da Panini Nunca ouvi falar nesse mangá Velho, é de um cara que eu gosto muito Que é o Herói Aoku O cara do Gentes Já viu o Gentes? Porra Então, é o cara do Gentes Que é a atriz pornô Que fica gigante, velho Quero muito ler isso aqui Tô muito na curiosidade Peguei lá esse posto da Panini Que eles estavam dando Pra quem comprava o mangá Que legal Ao mesmo tempo Peguei um outro print maneiro Cara Leonardo Romero Que legal, velho São os X-Men É simplesmente demais Um abraço também pro Matt Lopes Que é o colorista Peguei na mesa dele Depois levei no Romero Muito bom Velho, muito bacana Acho que é isso De print É, de print é isso Eu não tenho print não, velho Não tem print pra mostrar não Eu... Bom, vou falar rapidinho De algumas coisas Vale frisar assim Muita gente Filas e filas e filas Eu só achei que tá As filas e a quantidade de pessoas Eu achei que tá muito bem organizado Isso Porque as filas não atrapalham a área dos artistas Não tão mais tampando os artistas Como tampavam antigamente E na feira em si também as filas não atrapalham o fluxo O que atrapalha mais o fluxo é Foto com cosplay Ou algum artista Ou alguém, uma muvuca Ou outra ali Eu não sei se eles não aumentaram O contingente da galera da produção Aumentaram Porque velho Tem muita gente Tem muita gente organizando Tem muita gente Tipo assim, às vezes Junta um grupinho Por exemplo A gente para pra falar É normal ali no meio do artesal Exato E a gente tá muito perto Às vezes de uma mesa Não muito perto Mas levemente perto de uma mesa A gente poderia atrapalhar o fluxo Já vem na hora alguém Que fala Vocês estão aqui na fila? Não Podem um pouquinho mais pro meio Isso ajuda muito Com gentileza E eu queria só Até no palco lá que a gente tá Eu fico surpreso Porque tem um técnico de som Tem um cara de vídeo Tem uma produtora geral Dois produtores pra palco Pra ajudar quem tá em cima do palco Um segurança de escada E um segurança de frente Olha o tanto de gente pra palco Velho Nos auditórios Então gente Eu tive a oportunidade De mediar O painel com o Quietly No auditório Ultra E um painel da Social Comics Hoje No auditório Prime Legal Velho O nível de profissionalismo Do negócio É absurdo Tem uma equipe De três pessoas Sentadas Monitorando O que tá sendo falado Pra quando Tu começar Passar um vídeo No PowerPoint Ter As luzes apagando Pro vídeo ficar melhor Não, incrível Tá ótimo Eu cheguei a ficar com vergonha Quando eu sentei Eu peguei o microfone Vocês estão ouvindo? Cheguei a ficar com vergonha Quando eu falei Não devia ter falado Porque é óbvio Que lá foi testado Por cinco pessoas É, eu tenho Eu tenho que falar assim É o jeito mais assim De falar Estão ouvindo Mas e como tu vai saber Essa coisa Você tá se ouvindo Não, você tem que Tem retorno Esse tipo de evento Tem retorno Entendeu? Ah, sim, sim Outra coisa que eu queria Só falar aqui Magenta King Né? Queridão Queridão Eu gosto de tudo Que ele faz Então eu gosto Das loucuras dele Orlandelli Tem o novo mundo De Yang Aqui ó Esse é o novo Rumo ao sul Do mundo de Yang Legal E Sheiloka Que é aquele Ah, esse aí eu queria Que eu comentei já Que eu acho Incrível E eu quero Tu me recomendou Isso aqui É Sim, eu fiz o catargo É bem interessante E pra finalizar Meu Deus Consegui Um exclusivo Da Iron Comic Con Que é o Cable Um personagem galhofa Que eu mais amo Não, mas isso aí Tá absurdo É, tá lindo demais Vocês vão ver No unboxing Que eu vou fazer Um tirando a caixa Do Cable Certo? Exclusivo Exclusivo Iron Studios Estou muito feliz Porque você sabe Que é muito difícil Conseguir exclusivo E você Pra Cara Te matar aí Então Eu peguei O É Roseira Medalha Engenho E outras histórias E outras histórias E Cara Eu já tinha visto o teu Que me recomendou Mas Cara O toque disso É um absurdo É bem grande Abre uma página Qualquer página Cara A gente esqueceu de uma coisa Vai lá Abre qualquer página Cara É uma obra de arte É uma obra Isso aqui Isso aqui Eu to falando sério É uma das melhores do ano Assim De longe De longe Eu to Eu fiquei retardado Com esse quadrinho Ó Ponto importante Que a gente tem que falar Hoje foi anunciado No painel da MSP Camilo Solano Fazendo Cascão Eu to muito feliz Jefferson Costa Rafael Calça Fazendo Jeremias 2 Danilo Beruti E Chris Peter Fazendo Opa Fazendo Isso que vocês estão vendo Que é o Astronauta Astronauta 5 E a gente tem É Penadinho 2 Penadinho 2 Cris Eiko e Crumbi Falei Eiko e Crumbi Ah tem que pegar isso aí Cara Que animal É Tá animal Tem de todos já Mas olha que bonito que tá Assim Ficamos muito felizes São amigos queridos Todos são né Todos são né Nossa é muito E assim Só pra fazer a parte assim O filme da Turma da Mônica É Vai lançar o 2 ou o 3 Vai fechar a trilogia Anunciaram Anunciaram Uma série live action Do Jeremias É Não Eu não me informei Quantos episódios Jeremias tá Explodindo né Jeremias tá explodindo Uma série live action E uma série Animada Do Astronauta Feita pela HBO Feita pela HBO Que será canônica E é um prequel Do que acontece nos quadrinhos Incrível Os anúncios A MSP Esse ano Dois Pé no Peito Parabéns Parabéns Pra todos os envolvidos E principalmente Pro Sidney Guzman Que é um grande amigo Eu admiro muito esse homem Beleza Vamos falar assim Rapidinho Pra finalizar Continuando Os desafios Falamos no final do vídeo A gente vai continuar Depois assiste o vídeo É Mais detalhes Mas tem o desafio Semi impossível Impossível Nós reveremos os prêmios No canal do Vini Vale muito a pena Porque Enfim Achados e Pedidos Tem sido um grande parceiro nosso Segue lá Achados e Pedidos Tá vendo essa cobertura? É Ela é patrocinada O canal que vocês gostam É verdade Porque vocês estão aqui Vocês devem gostar Espero É um grande parceiro Aqui do Tô Com Fome Achados e Pedidos É o nosso maior parceiro de longe E no domingo A gente vai anunciar uma novidade Uma grande novidade Isso é verdade Boa Boa Valeu gente Até amanhã Tchau